Ela proporciona aqui e dá pra fazer os contatos tranquilos, hein? Então com uma antena só a gente consegue fazer bastante coisa, viu? Ok, o Alain, mas tá chegando geralmente bem, não posso dizer que tá perfeito por questão que eu tenho um chiado aqui, né? Um chiado que tem S7, então sempre acompanha o chiado, chato chiado que tem uma banda de 40 metros esses dias, mas é isso por causa da secura, né? Que em Curitiba acho que já faz um mês que não chove, uma anomalia grande, né? Não é usual isso, né? Tem baba neblina, né? Neblina, e às vezes amanhã se chama molhado, mas ele dá neblina, chuva mesmo, não, não tá tendo, não. Tão falando que amanhã já entra frente free, amanhã depois vai cair temperatura muito aí pra sábado, né? Vamos ver. Por enquanto eu tô de bermuda, a camisa de manga, de chinela aqui, só que tá marcando 20 graus lá fora e 21 aqui dentro do chão aqui, tá tudo igual, porque tem um pescado alienário aqui logo, tá ligado o bicho aqui? Vai dar uma tecidinha, né? 20 graus eu considero baixo ainda, meu bom, é 25, 26 graus, essa temperatura boa. 20 graus é meia, ainda requer, não dá pra ter muita exposição à vontade lá fora, não. Mas é isso, lindo, eu vou deixar então, Alcindo, eu vou deixar um abraço aí pra você, um abraço aí pro Alan, vou deixar vocês na QRG, que realmente eu vou sair aqui da frequência, ok? PY-5, uma bateria, deixando com Alcindo, lá em Bagunça, PY-2 AGW, incremento, é PY-5VD, Curitiba, desligando por aqui. Proceder, Alcindo. PY-5, uma bateria, deixando com Alcindo,